A gente tem um laboratório, o LabCol, que há 12 anos a gente vem desenvolvendo tecnologia e eu quero chamar as alunas. A gente está certificando essas mulheres o desenvolvimento de game, mulheres que aprenderam programação, webdesign, isso não é pouca coisa não, pô. Por mais que seja algo distante para nós que somos de periferia, entender que é possível sim, é um universo gigante onde você pode buscar formas de crescer e expandir. Eu como uma jovem desde a aula cultural, me dá a oportunidade de ser professora, onde fui aluna durante muito tempo, né? Para que elas enxerguem também que além de alunas elas podem chegar a ser professoras, professoras de roteiro, professoras de módulo de áudio, professoras de artigo. E essa possibilidade de curso que vocês tiveram foi porque muitas mulheres deram suas vidas e lutaram para que a gente tivesse o espaço que a gente teve. A gente não tinha feito ainda um game de Oxum, e a gente conseguiu, é a força do feminino.